Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Meu nome é Débora Rodrigues. O assunto que nós vamos ver hoje é vozes verbais. Mas o que são vozes verbais? O que vem a ser vozes verbais? Dá-se o nome de voz, a forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou ele é paciente da ação. São três as vozes verbais. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. O que é a voz ativa? É quando o sujeito vai ser agente, isto é, quando ele pratica a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, ele fez o trabalho. Quem fez o trabalho? Ele. Então, nesse caso aqui, o agente, a voz é ativa porque ele, que é o sujeito, está praticando a ação que é expressa pelo verbo fazer. A voz passiva. É quando o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. Como no exemplo, o trabalho foi feito por ele. O que foi feito por ele? O trabalho. Nesse caso aqui, o sujeito já é paciente e não sujeito agente. E a voz reflexiva. É quando o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente. Ele tanto realiza a ação quanto ele sofre a ação. Ou seja, ele pratica e recebe a ação. Como, por exemplo, o menino feriu-se. Ele tanto praticou a ação de ferir quanto ele sofre a ação de ser ferido. Os ultradores feriram-se. Ou seja, um ao outro. Tanto praticaram a ação de ferir quanto sofreram a ação de serem feridos. Há dois tipos de voz reflexiva. É a voz reflexiva. Será chamada reflexiva, somente reflexiva, quando o sujeito praticar a ação sobre si mesmo. Como, por exemplo, Carla machucou-se, José cortou-se com a faca e Roberto matou-se. Ou seja, ele mesmo pratica a ação e ele mesmo sofre a ação. Ele pratica e sofre sobre ele mesmo. Então, eu tenho uma voz reflexiva que é chamada somente de reflexiva. Ou eu posso ter uma reflexiva recíproca. É quando ela for, houver dois elementos como sujeito. Um pratica a ação sobre o outro, que pratica a ação sobre o primeiro. Como, por exemplo, Paula e Renato amam-se. Tanto os dois praticam a ação quanto um sofre a ação um com o outro. Paula pratica a ação de amar Renato e Renato de amar Paula. E os dois sofrem a ação ao mesmo tempo um pelo outro de serem amados. Então, eu tenho aqui, no caso, uma reflexiva recíproca. A formação da voz passiva. Como é que é formada a voz passiva? A voz passiva pode ser formada por dois processos. O analítico e o sintético. Então, a gente vai encontrar a voz passiva tanto a forma analítica como a forma sintética. E o que é uma voz passiva analítica? Ela constrói-se da seguinte forma. O verbo ser mais o verbo no particípio principal, que é o verbo principal no particípio. Como no exemplo, a escola será pintada. Eu tenho aqui o verbo ser, será, e eu tenho o verbo pintar na forma do particípio, que é o verbo principal. E eu tenho aqui o trabalho é feito por ele. Eu tenho aqui o verbo ser, é, e eu tenho o verbo aqui no particípio. Feito. Uma observação. O agente da passiva, ele geralmente é acompanhado da preposição por, mas pode ocorrer a construção com a preposição de. Na maioria dos casos, ele vem com a preposição por, mas em alguns casos, ele pode aparecer também com a preposição de. Como no exemplo, a casa ficou cercada de soldados. Como ele poderia ser, a casa ficou cercada por soldados. Pode acontecer ainda que o agente da passiva não esteja explícito na frase. Como por exemplo, a exposição será aberta amanhã. Eu não tenho aqui nesse caso um agente da passiva explícito, mas ele está subentendido na frase. A variação temporal é indicada pelo verbo auxiliar ser, pois o participio é invariável, como por exemplo, nas trazes abaixo. Quando eu digo, ele fez o trabalho, o verbo está no pretérito perfeito do indicativo, e aí eu vou transformar para o participio. E eu vou transformar para a voz passiva. Aí eu tenho o trabalho foi feito por ele. Na B, ele faz o trabalho. Eu tenho no presente do indicativo, e aí eu vou transformar agora para a voz passiva. O trabalho é feito por ele. Ele fará o trabalho, futuro do presente, o trabalho será feito por ele. Observando que os verbos permanecem sempre no mesmo tempo. Ele não muda. Nas frases com locções verbais, o verbo ser assume o mesmo tempo e modo do verbo principal na voz ativa, como no exemplo abaixo. O vento ia levando as folhas. A forma verbal no gerúndio, as folhas iam sendo levadas pelo vento. Agora, eu já tenho aqui a voz passiva. Permanece a forma verbal no gerúndio, ele não altera. Observação. É menos frequente a construção da voz passiva analítica com outros verbos que podem eventualmente funcionar como auxiliares. Por exemplo, a moça ficou marcada pela doença. O mais fácil é que seja o verbo ser, mas pode aparecer alguns outros tipos de verbos também na voz passiva analítica. É muito raro, mas pode acontecer. A voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? É a voz passiva sintética ou pronominal. Constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador se. Como no exemplo, abriram-se as inscrições para o concurso. Destruiu-se o velho prédio da escola. O agente, nesse caso, não costuma vir expresso na voz passiva sintética. No caso aqui, sempre que eu tiver uma voz passiva sintética, eu vou ter o pronome apassivador, que é o se. No caso aqui, abriram-se e destruiu-se. A passagem da voz ativa para a voz passiva ou inversa. Para efetivar a transformação da voz ativa para a passiva ou vice-versa, procede-se da seguinte maneira. O sujeito da voz ativa passará a ser o agente da passiva. Quando ele for sujeito na ativa, na passiva ele vai passar a ser o agente. O objeto direto da voz ativa passará a ser o sujeito da voz passiva e vice-versa. Na passiva, o verbo ser estará no mesmo tempo e modo do verbo da ativa. Na voz passiva, o verbo da ativa ficará no participio. Na voz ativa, eu tenho uma frase. A torcida aplaudiu os jogadores. O sujeito na voz ativa é a torcida. O verbo transitivo direto é aplaudiu. E o objeto direto é os jogadores. Quando eu transformo a frase da voz ativa para a voz passiva, eu tenho. Os jogadores foram aplaudidos pela torcida. Eu já tenho o sujeito, que é os jogadores, porque ele agora passa a ser o sujeito paciente. A locução verbal passiva foram aplaudidos. E eu tenho o agente da passiva, que é pela torcida. Para a gente compreender um pouquinho mais o assunto, a gente vai fazer um exercício de fixação. Na primeira questão, diante das alternativas expostas, assinale a que se encontra na voz reflexiva. Lembrando que a gente viu os três tipos de voz. A voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Então, qual dessas frases abaixo está na voz reflexiva? A. Antigamente contavam-se muitas histórias. B. O garoto feriu-se com o objeto pontiagudo. C. Os artistas foram aplaudidos pela plateia. D. As mercadorias foram repostas conforme a demanda. Ou é, questões polêmicas permeiam a sociedade. A, B, C, D ou E. A resposta correta é a letra B. Eu tenho aqui uma voz reflexiva. O garoto feriu-se com o objeto pontiagudo. Ele realiza a ação, ou seja, ele é o agente da ação e ele é o paciente da ação também. Ele tanto pratica a ação quanto ele sofre a ação de ser ferido. Segunda questão. Eis as seguintes frases em evidência, as quais encontram-se na voz passiva. Vocês vão passar as frases da voz passiva para a voz ativa. Na letra A eu tenho os conteúdos foram estudados pelos alunos na voz ativa. Na letra B eu tenho todos os comentários foram discutidos durante a reunião. Na C eu tenho todas as questões discursivas do concurso foram anuladas. Na letra D eu tenho as crianças eram estimuladas constantemente ao hábito da leitura. E na letra E eu tenho os jogadores eram comandados por um técnico bastante exigente. Agora vocês vão pegar essas frases e transformar da voz passiva, estão todos na voz passiva, para a voz ativa. Como fica? A letra A. Os alunos estudaram os conteúdos. Na letra B fica. Durante a reunião discutiram todos os comentários. Na letra C. Anularam todas as questões discursivas do concurso. Na letra D. Constantemente estimulava as crianças ao hábito da leitura. E na letra E. Um técnico bastante exigente comandava os jogadores. Nesse caso aqui ele vai deixar agora de ser o agente paciente e ele passa a ser agora o sujeito, que é o sujeito agente, aquele que vai praticar a ação. Bem, nós vimos hoje quais são as formas que o verbo assume. O verbo pode ter três tipos de vozes. Que é a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Na voz ativa ele pratica a ação. Na voz passiva ele sofre a ação, é o agente paciente. E na voz reflexiva ele vai praticar a ação e ele vai sofrer a ação também. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula. E na voz passiva ele vai praticar a ação.